Olá, meus amigos de Goiânia! Aqui é o Pablo Palcar, extremamente entusiasmado com a novidade que eu tenho para vocês. Eu estarei aí na sua cidade no dia 12 de agosto. Vocês pediram, eu estou atendendo. Vamos levar o evento Next Level para a sua cidade e vamos desmistificar, legitimizar e aumentar a credibilidade da nossa indústria, do nosso mercado, para o resto das pessoas que ainda não acreditam. Você pode levar familiares, amigos e conhecidos. Fala com toda a sua rede, porque esse evento vai ser realmente incrível. Clique em algum lugar deste vídeo, em cima ou embaixo, que você vai encontrar maiores detalhes sobre o nosso evento. Vejo você em breve, dia 12 de agosto. Nos vemos em Goiânia. Tchau, tchau!